Boa noite Maringá, como havíamos prometido para vocês, vocês estão vendo agora imagens ao vivo aqui do Parque do Japão, onde começa nesta noite o festival dos sabores e da canção de Maringá. Até o próximo dia 12 você vai poder aproveitar e vir aqui ao Parque do Japão, faz muito calor e aproveitar para provar as delícias dos cardápios da culinária Maringaense de nove restaurantes que estão servindo aqui no Parque do Japão. Ontem à noite vocês acompanharam ao vivo aqui no portal de notícias e na web tv de O Fato Maringá uma transmissão na abertura do 37º Encontro Nacional da Abrazel. De fato é a Abrazel que está promovendo e organizando este festival dos sabores e da canção. Se você está em casa com esse calor todo, venha para esse lugar aqui agradável, onde você pode se sentar aqui ao ar livre diante deste esplendor de paisagem que é o Parque do Japão. Pode aproveitar para curtir aqui a música, porque nós vamos ter alguns espetáculos. A Ligiane Ciola dizia para mim que hoje a apresentação de um cantor e um grupo, como se chamam, Ligiane? É, Ricardo Michels e os Indomáveis. Até as 23h30 vai ter música e muita gastronomia aqui no Parque do Japão. Você que está em casa, está esperando o quê? São nove restaurantes que estão aqui no Parque do Japão. Eu agora estou aqui em companhia do Ricardo Michels, que é a atração da música. O que você traz? Daqui a pouco, né? Nove horas começa o seu show aqui no Parque do Japão. Exatamente. Boa noite, gente. Tudo bem? Olha, a gente traz muita alegria, né? Compartilhar, assim, gentileza, alto astral e bons sons de diferentes gerações. A gente fica muito feliz em participar em mais uma iniciativa da Abrazel, que nós temos aqui, além de uma série de pessoas envolvidas, são dez restaurantes com diferentes opções de cardápio. Lembrando para o pessoal que a entrada é gratuita, o estacionamento é gratuito. Então, uma excelente opção de entretenimento e diversão aqui em nossa cidade. Eles objetivamente já nos colocaram hoje na abertura para que a gente possa falar e muito sobre como aqui está bacana. O festival vai até o domingo, inicialmente seria até o sábado, né? Dia 12, porém vai funcionar no domingo. Então, venha. Diariamente, durante a semana, a partir das 17 horas, vulgo 5 da tarde. Durante o final de semana, sábado e domingo, a partir das 11 da manhã. Venha. Ricardo, combinação fantástica. É um clima ótimo, calor, boa comida e boa música, né? E boa cobertura também com comunicadores, né? O fato, o Maringá marcando presença, isso é muito importante. A gente sabe que sem a comunicação não é possível que nada aconteça. Então, vocês, nesse momento, fazem um canal de ligação entre a produção do evento, todas as pessoas que estão envolvidas com o público. Porque sem o público também nada é possível. Então, venha, prestigia esse evento maravilhoso. Mais um em nossa cidade que está aqui com o fato Maringá presente. Ricardo, Michels e os Indomáveis. Como nasce esse grupo? E o que vocês trazem para a cidade? É rock and roll? O que a gente pode esperar? Eu esqueci o seu nome, perdão. Ligiane. É assim, nós temos uma história na música de mais de 20 anos. Então, nós somos, na verdade, uma produtora de eventos. A gente realiza muitos espetáculos de teatro. Produzimos shows de Daniel a Armandinho. Nós temos, por exemplo, agora em novembro, a gente tem uma peça dia 26 de novembro com Vera Fischer no Teatro Marista. Maravilhosa. Uma produção muito legal. Só com a Vera Fischer. No elenco ainda tem Larissa Maciel e Mohamed Harfouch. Mais dois atores do elenco global. É uma comédia, gente. Muito legal. A Vera faz uma mãe que o filho vai se casar. O filho dele faz, quem faz é o Mohamed e a Larissa é a noiva. Porém, há aquelas questõezinhas, sabe, de mãe com noiva. Enfim, é uma comédia ácida, venenosa, super legal. No dia 24 de novembro, a gente tem um Queen aqui em Maringá. O maior tributo Queen das Américas. Venha a Maringá com seu novo show, inclusive acompanhar de orquestra. São mais de 20 integrantes no palco. Ou seja, nós funcionamos como estimuladores do entretenimento. Dentro daquilo que a gente acredita que seja a construção de belas memórias através da arte. Então, a gente produz muita coisa. Dentro da música, esse projeto Ricardo Michels e os Indomáveis, na verdade, é uma sequência de tudo aquilo que a gente vem fazendo nesses 20 anos. Nosso perfil sonoro, ele traz músicas de Psycho Killer, Fafafá, Tim Maia. De Jorge Ben, A Legião Urbana. A gente sempre gosta de dizer que a gente gosta de compartilhar aquilo que nós consideramos bons sons de diferentes gerações e segmentos e estilos da música nacional e internacional. E aí, além do Ricardo Michels, tem mais, né? Tem Paulinho Schofen, tem outras coisas boas aí. Tem muita coisa legal. O Maringá é um grande celeiro de artistas fantásticos. O Paulinho, por exemplo, é uma pessoa que a gente tem uma história muito longa juntos. Também já fizemos coisas juntos. Enfim, venham, pessoal. Tem muita gente boa tocando. Tem excelentes opções de gastronomia. E tem espaço pet, tem espaço kids. É um evento muito legal para todas as idades. Venham. Está vendo? O Ricardo é um verdadeiro garoto propaganda da Brasel aqui. Falou tudo. Então, você está em casa. Daqui a pouco, às 9 horas, começa o show aqui no Parque do Japão. Mas você tem hoje, tem amanhã, tem sábado e tem domingo para vir prestigiar. São nove restaurantes e o festival está uma delícia, né? Ah, é legal. Acho que Maringá é uma cidade. Nós somos muito afortunados, né, por vivermos numa cidade tão especial. Eu sou encantado, apaixonado por Maringá. Vim para cá muito cedo, saí daqui para fazer faculdade e voltei para cá, porque eu amo essa cidade. Eu acho que aqui a gente tem uma maneira de ser, de viver, muito especial, muito nossa. Muito acolhedora, inclusive. E esse Parque do Japão é maravilhoso, gente. É lindo, 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 lindo. Daqui a pouco a gente vai estar compartilhando algumas canções ali. Então, venham para cá. Se não for possível vir hoje, venha amanhã, venha depois, venha sábado. Venha domingo, mas venha. É muito importante a sua presença. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai ver também um pouquinho do show. E nós voltamos daqui a pouco com mais entrevistas do Festival dos Sabores e da canção. E nós voltamos aqui. Oh, I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as an eye As you can stand Stand by me So, down and down Stand by me 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 So, down and down Stand by me 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 Go! When that's coming When that's your living body So, I want you to drive on and fall And come on And see you there Like you don't see I won't cry I won't cry I won't cry I won't cry So, I won't be afraid Just as an eye As you can say Stand by me So, down and down and down Stand by me 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 So, down and down and down Stand by me 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 Estamos ao vivo aqui do Parque do Japão, onde está acontecendo o Festival dos Sabores e da Canção. Agora eu estou com o dono da casa, vamos dizer assim, né? Porque aqui é o restaurante do Parque do Japão, da comida japonesa. O que o pessoal que vier até o festival vai encontrar da sua gastronomia? Olha, aqui nós, boa noite pessoal que está nos assistindo, nós priorizamos duas coisas, comida boa e música boa, né? Então assim, vocês já falaram, já mostraram bastante, né? É um festival onde você encontra N possibilidades, né? E se falando aí do meu stand especificamente, que é o do restaurante do Parque do Japão, né? Então nós estamos com comida japonesa, nós temos o ceviche, nós temos um combo de sushi, sashimi, nigiri. Nós também temos tempurá de legume e o nosso yakisoba, que não pode faltar, né? Que delícia! E pelo que eu percebi nas mesas, está saindo bastante da sua comida aqui, né? É, de fato a comida japonesa é uma comida que o Maringaense aceita muito bem, é uma comida muito difundida na nossa cultura, no nosso dia a dia e sai muito bem realmente. E o que você está achando do festival? Porque esse é o primeiro, uma experiência nova, tanto para o parque como para as pessoas da cidade, né? É, eu acho que o festival já é um sucesso, porque conseguiu colocar aí 10 restaurantes de peso juntos, né? Nós conseguimos um alcance, uma divulgação muito legal, né? Hoje é o primeiro dia, uma quarta-feira, já tem uma galera aqui, né? E a expectativa é que é de amanhã, sexta, sábado, o negócio exploda aí de visitantes. E a coisa bacana, né? É que esse é um festival que veio para ficar, né? Exatamente, exatamente. A Brasel é uma das 10 instituições mais atuantes no país, né? Que tem como objetivo aí promovendo os seus associados negócios, né? Difundir para a sociedade, sobretudo depois do que nós passamos. A gente precisa realmente dessas situações para poder fortalecer, fortalecer consumo, né? E uma série de coisas. Então, o festival, ele sim, já está marcado para o ano que vem. Na mesma época, nós vamos já repetir a dose. Então, convido o pessoal para conhecer esse festival que está em casa, que tem até as 11 horas para chegar aqui e comer uma comida gostosa. E também, depois, vamos falar um pouquinho do restaurante, como que funciona aqui, depois do festival. Isso. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Venham aqui para passar um tempo agradável, trazer a família. É um local que tem espaço kids, é um local que você pode trazer seu pet. Tanto o parque quanto o restaurante é pet-friendly. Para você comer gostoso ali do lado do lago, num lugar de tranquilidade, de paz, com uma brisinha bem gostosa, né? Um momento de relaxamento e, obviamente, com uma comida muito boa. Então, o festival encerra no domingo, mas o restaurante no Parque do Japão continua, né? E como que é o funcionamento aqui? Exatamente. O nosso restaurante, ele funciona o ano todo. Nós trabalhamos de sábados, domingos e feriados, das 10 às 18 horas, com comida japonesa e também comida brasileira daí, tá? Então, por exemplo, assim, você vem num domingo com a família, você quer comer sushi, tem. Você quer comer picanha, tem. A gente atende aí os dois públicos, né? E a partir agora aí de dezembro, nós vamos estar abertos todas as noites, porque nós vamos iniciar o Maringá Encantada. Que legal! Olha só, gente, o que você está fazendo na sua casa? Vem aqui no Parque do Japão prestigiar a gastronomia maringaense nesse lindo festival dos sabores e da canção organizado pela Abrazel. Bem, vem que dá tempo e vocês vão adorar. É isso mesmo, comida italiana. Quisimã de italiano. Mas o Juliano prefere conversar comigo em português. Juliano Spinoni está presente aqui no Festival dos Sabores, né? O que vocês estão trazendo da gastronomia italiana para o público que vem até aqui, o Parque do Japão? É, nós estamos num festival com três pratos. A gente colocou um pane piato caprese, região de Capri. Então, a gente tem mussarela de búfala, tomate, pesto, parmesão, como o bom italiano gosta. Aí nós temos nhoque e arcabonara, com panceta, parmesão, uma pimentinha do reino, bem italiano. Muito bom! Por sinal que nós ontem tivemos a oportunidade de degustar esse nhoque. Sim, o nhoque é artesanal, né? Feito pelo Spinoni. Aí nós temos o risoto amatriciana, com o ragu de costela, cozido bem lentamente no seu próprio molho, bem diferente. E uma cebola crispy por cima, para dar uma crocância. Que legal! Então, tudo isso para quem chegar hoje, até o dia 12, que é sábado, aqui no Parque do Japão, vai poder experimentar essas delícias do restaurante Spinoni. E na cidade de Maringá, onde vocês estão? Nós estamos na Avenida Tiradentes 64, e estamos com uma sede agora de produção de massas, e menu degustação de massas também. Que legal! Com alguns pratos à la carte, na Avenida Carlos Borges 1006. Bem pertinho da nossa redação, hein? Lá na Carlos Gomes, nós estamos. Convida aí o pessoal para vir degustar e saborear os pratos italianos que vocês estão trazendo aqui no festival. Pessoal, estão convidados, tanto para a nossa casa da Tiradentes, tanto para a casa da Carlos Borges, e aqui no festival, até o sábado. É isso aí, gente! Está uma delícia, tem uma variedade muito legal. Vem para cá! Os portões abrem às 5 horas da tarde, e a festa encerra às 11 da noite. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. A gente volta com mais entrevistas. É isso mesmo, nós estamos aqui no Festival dos Sabores e da Canção, que abriu ao público hoje, dia 9, e prossegue até o dia 12, a partir das 5 horas da tarde. Agora eu estou em companhia do Vitor, que é do Caldeirão Enfeitiçado. Olha só o traje do Vitor, né? O que a gente pode esperar desse... Não é um restaurante, é uma casa mística, onde vocês servem algum tipo de comida. Explica para o nosso leitor. Nós somos um steakhouse, uma casa de carnes. Nossos pratos principais são carnes e hambúrgueres. E a gente não quer ser simplesmente só mais um restaurante. Nós somos um restaurante temático do mundo bruxo. Então todas as pessoas trabalham caracterizadas. A gente tem bebidas feitas com vidraria de laboratório, trabalha com gelo seco. Então é uma experiência bem legal para as pessoas, para as crianças. A gente pensa muito nas crianças também. Todas as nossas bebidas têm versões alcoólicas e sem álcool, para as crianças também terem a mesma experiência. Tem uma vivência de um bruxo mesmo dentro da nossa casa. E o Caldeirão Enfeitiçado já está na cidade de Maringá há muito tempo? A gente vai completar um ano em dezembro, certo? A gente abriu uma nova sede agora em Londrina também. E estamos aí conquistando o nosso espaço aí no mercado maringaense. E quem chegar aqui no Festival dos Sabores e da Canção, o que vai encontrar? O que vai poder experimentar da cozinha de vocês, da gastronomia? A gente está com duas opções de hambúrguer hoje, né? Que é o Sabrina Burger e o Nicolas Flamme é o Burger. São dois hambúrgueres que nossos campeões de venda na nossa casa, a gente trouxe para o festival. E opção de carne, a gente trouxe uma fraldinha, com opção de mostarda e mel ou molho oriental. Também a gente conseguiu a exclusividade de poder servir um milkshake que a gente serve na casa, que é a cerveja enfeitiçada. Também estaremos servindo agora no festival aí durante esses dias. E para quem quiser conhecer o Caldeirão Enfeitiçado, né? Depois desse festival, aonde encontram vocês aqui na cidade? A gente fica na Serro Azul, 456, próxima Praça do Skate. É muito bacana, todo temático. Não tem como errar. Vamos chegar mais próximo aqui do seu espaço aqui no festival. E aqui hoje tem para todo mundo, né? Para criança, para adulto, comida. Não é vegano, não é nada disso. É carne mesmo. Exatamente. A gente trabalha também com essas opções, né? Porque é um público crescente no Brasil inteiro, né? Então a gente não pode excluir as pessoas por não poder uma opção para elas comerem, né? Então a gente tem essas opções também dentro do restaurante. E o restaurante abre só à noite, durante o dia? Como que funciona? A gente trabalha a partir das 18 horas até as 11 horas. Mas o assunto, né? É o festival dos sabores e da canção. Daqui um pouquinho vai começar a música aí. O pessoal está em casa, faz calor, né? Vamos convidar esse pessoal para vir aqui, provar aqui primeiro, né? Ver vocês aqui caracterizados e depois ir lá conhecer, né? Na Serra Azul, né? Isso, gente. Venham conhecer aqui, experimentar a comida do caldeirão. Que além de uma comida saborosa, também vai proporcionar uma experiência para vocês. Ficou a dica. Venham aqui conhecer o caldeirão enfeitiçado no Festival dos Sabores e da Canção aqui no Parque do Japão. Nós voltamos daqui a pouco com mais entrevistas. Assim, o Fato Maringá não é preciso amar Mais pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar, abra a atenção Na verdade não, é preciso amar Mais pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar, abra a atenção Na verdade não, ah, ah, ah Sou a gota d'água Estou aqui ao lado do Vinicius da Brasa Barbecue Que está também nesse Festival dos Sabores e da Canção Uma iniciativa da Brasil Noroeste O que vocês estão trazendo de gostoso aqui para esse festival? Bom, a gente está fazendo aquilo que o brasileiro gosta Churrasco, carne grelhada Estamos com a churrasqueira ali aberta Uma parrila argentina E a gente tem também algumas opções do churrasco americano Que são uma novidade aqui para o festival Tem o brisket, que é um peito bovino Defumado por 12 horas em lenha frutífera Servido com um macarrãozinho com queijo especial Que legal, vamos chegar mais pertinho aqui Para mostrar para o pessoal Vocês montaram uma verdadeira churrasqueira aqui, né? Literalmente é uma cozinha improvisada já, né? E aí parte da nossa estrutura Tem a parrila, que é essa churrasqueira aberta, né? Toda trabalhada ali com carvão Porque é uma churrasqueira que a gente leva para fazer eventos, né? E essa comida que você está trazendo aqui é rápida de se fazer Ou tem toda uma elaboração para servir ao público? A gente já deixa um pré-preparo ali, alguns molhos Os acompanhamentos ali pré-prontos Mas a carne a gente sempre faz na hora Porque fica melhor, né? Pela ir bem suculenta E o que está saindo mais aqui da brasa? O que mais está saindo é um corte americano chamado churriai Que é um corte do assém, do dianteiro do angus Servido com arroz caldoso, que é um arroz carreteiro mais molhadinho O brasileiro sempre gostou, né? De churrasco, né? Mas de um tempo para cá É que a carne tem sido mais elaborada A gente começou a conhecer outros cortes, né? Fala um pouco para a gente Disso que não é necessariamente, né? Uma novidade, você falava, né? Do churrasco argentino e tal, né? Os argentinos sempre diziam para a gente Olha, vocês precisam, né? Aprender, nós temos muitos amigos, né? Essa é uma coisa boa, né? Também para a nossa culinária O que tem acontecido no churrasco No consumo de carnes no Brasil É que a pecuária evoluiu O manejo dos animais A alimentação Os cortes também evoluíram Então hoje nós contamos com cortes americanos Com cortes argentinos A gente está servindo aqui uma carne principal Que é um filé do assém Quando que um brasileiro ia imaginar Comer um churrasco De qualidade do assém Porque assém era uma carne de segunda Era carne de panela E hoje em dia é o nosso protagonista É uma carne macia Vocês vão provar, vão gostar Ela é muito saborosa Porque a parte do dianteiro do animal É muito rico em mioglobina E é muito saboroso Vamos ver Vamos chegar, vamos mostrar Olha que legal Então são nove restaurantes Que estão aqui no Festival dos Sabores E a Brasa Barbecue Está aqui do lado de fora Porque eles tiveram que montar Uma churrasqueira Olha só que legal Em quantos vocês estão aqui trabalhando? Hoje nós estamos Numa equipe aqui mais enxuta Em quatro, cinco pessoas Mas para o final de semana Já vai estar ali Numa equipe maior De sete, oito pessoas Porque a gente sabe Que o movimento vai ser bem intenso Que legal Gente, o cheirinho aqui É muito bom, né? Olha só O que ele está preparando? Olha só O assém Então, esse é o chakiai Que é um corte do dianteiro do ângus É uma carne muito macia Muito suculenta É um corte nobre americano Que a gente trouxe Para o Festival dos Sabores Aqui no Parque do Japão E aqui são temperos? O que você tem aqui, Vinícius? Aqui nós temos algumas guarnições Nós temos o picles artesanal Que a gente serve com o mac and cheese Aqui a gente tem o cheirinho verde Que complementa a porção do arroz caldoso Como vocês estão vendo E aqui é uma farofinha de alho Que vai por cima do macarrão com queijo O mac and cheese Convida aí o pessoal Para vir saborear Essas delícias do Brasa Barbecue Gente, venha aqui no Parque do Japão Nesse evento fantástico Que tem uma gastronomia rica Que muitas vezes a gente não encontra Em qualquer restaurante Então venha para cá Que o evento está demais E quem quiser conhecer vocês Depois do festival Aonde encontra o Brasa? Pode encontrar a gente no Instagram Que o nosso arroba é BBQ Brasa E lá você tem nosso contato A gente trabalha com eventos A gente vai a domicílio Vai para outras cidades A gente leva todas essas delícias E muito mais para a sua casa Então o negócio é levar a comida Até o cliente Pois é A gente faz Aqui a gente está Numa cozinha Num gramado Sem estrutura nenhuma A gente se vira É isso aí Ficou a dica Venha conhecer Essas delícias Da Brasa Barbecue E a gente volta daqui a pouco Com mais entrevista Aqui do Festival de Sabores E da Canção Agora nesse momento Nós estamos aqui com a Maquem Que trouxe vários produtos Para degustação ontem Na inauguração Do Encontro Nacional da Brasel E desse Festival de Sabores Estou em companhia da Júlia E do Marco Júlia, fala um pouquinho Da Maquem para a gente Então, a Maquem Ela é uma distribuidora de alimentos Que o nosso forte É batata frita Mas agora a gente está Distribuindo também A variedade de salgados fritos Mas Vamos olhar aqui Essa variedade Que é a coisa melhor Olha só, gente Que delícia Fala aí O que tem nesses salgadinhos Aqui é o nosso combo família A gente tem todas as variedades Mas aqui a gente tem O salgado Que ele é feito Com massa de batata Com calabresa e bacon A gente vindo para cá Tem uma coxinha deliciosa De frango com requeijão E aqui a gente tem o nosso Salgadinho de queijo É uma delícia também Nossa, olha que variedade Então, isso aqui Que vocês trouxeram hoje Aqui para o Festival dos Sabores Que fica até sábado Dia 12 Mas Marco Quem quiser conhecer a Maquem Quiser esses produtos Numa festa Ou num evento O que precisa fazer? Bom, pode entrar no site Maquem Brasil Tá? Lá tem todos os números Dos representantes Tem números Da própria distribuidora Você precisa tirar dúvidas É só entrar em contato Com o pessoal Que não tem erro Eles tem um atendimento Extraordinário Tem um pessoal Super capacitado Para tirar todas as suas dúvidas E também eles fazem Uma coisa que é muito legal A parte de precificação Eles já passam tudo certinho Qual que é o A fração que você pode vender Qual que é o lucro Que você pode ter em cima Então assim Os produtos deles São super simples de fazer Então já vem Embaladinho Fracionadinho É só colocar Fritar E servir para o pessoal É uma delícia Gente É foco de mercado De vocês Obviamente São os bares São as lanchonetes E é bem por isso Até que vocês Continuam aqui Ontem Teve as degustações E vocês estão Mostrando aqui Continuam com as degustações Hoje também Exatamente A ideia da degustação É que o pessoal Conheça o nosso produto Todo esse processo Foi até uma iniciativa Da Brasel Em parceria com a Maquem Porque a gente falou assim Nossa, é um produto Tão legal Tão bacana E às vezes o pessoal Não sabe Não conhece Não experimentou ainda Então a nossa ideia É fazer o que? Que o pessoal experimente Às vezes Como a gente sabe Que tem vários donos De bares e restaurantes Que estão participando Aqui no festival E outros que não estão Aqui com as barracas Mas também vai vir visitar Então a ideia É que a gente consiga Atingir o máximo De pessoas Que legal Júlia E como que você está vendo Esse festival hoje É o primeiro dia A abertura ao público Devagarzinho as famílias As pessoas estão chegando Devagarzinho as pessoas Vão vindo Conhecendo o nosso trabalho E vendo a variedade Que a gente tem de salgados Que é muito gostoso Pois é A Maquem Bastante conhecida Pela batata Mas não é só Sim, pela batata Mas a gente tem Uma grande variedade De alimentos Tão bem Que o nosso forte É a batata frita Mas a gente tem A diversidade de salgados Convida aí o pessoal Para vir Prestigiar A feira O festival dos sabores E da canção E experimentar Os produtos da Maquem Isso gente Vem para cá Até o dia 12 Das 5 Às 11h30 da noite A gente está aqui Atendendo vocês Vem para cá E dá uma postadinha Aqui na Maquem É isso aí Ficou a dica Venha para o Parque do Japão No festival dos sabores E da canção Agora eu estou aqui Com o pessoal Do Mr. Hope Com o Raul Fala um pouquinho Desse teu produto O que você está trazendo Para este festival Eu estou trazendo Dois tipos de hambúrgueres Um de bacon Que tem um creme secreto Nosso E o outro É com cheddar de bacon Que sai bastante Na casa A gente faz parte De uma franguia Que é lá de Curitiba Já está faz muito tempo lá A gente abriu em Manigá Já faz 3 anos Né E o nosso conceito É sempre fazer assim Um street food Uma comida Que você pega rápido Sai rápido Come um hambúrguer suculento E Geralmente na nossa casa Na Serra Azul A gente serve isso de chope Né Também junto Mas hoje aqui no festival A gente vai servir hambúrguer É E Batata frita E anel de cebola Tem os combos E tem os individuais Que é esses dois que eu te falei Certo E o hambúrguer é artesanal? É vocês que produzem tudo? O nosso hambúrguer é artesanal A gente tem um blend Da marca A gente faz aqui em Manigá mesmo Em parceria com o Açoug Inclusive vou dar uma mão Para o Açoug E aí Kobe Cara, a gente tem boa ali Na Racanello Muito bom Tem que ajudar todo mundo Do comércio Ele faz para a gente E E é dessa forma Que a gente trabalha Sai rapidinho o lanche É fast food rápido Já vem embrulhadinho No papel acoplado Quentinho E Ontem nós podemos Saborear esse Hambúrguer de bacon E de cheddar Muito gostoso Né? Então o lanchinho Sai rapidinho A pessoa chega aqui E tem essas opções A pessoa chega aqui Aí tem o hop melt Que é o Que é o Com cheddar e bacon E tem o bacon paradise Que é o creme de bacon Nosso secreto Que sai Bastante O que mais sai na casa Escolhe um desses dois lanches Ou escolhe o combo Um dos lanches Com batata frita Ou um dos lanches Com anel de cebola E daí escolhe Pega rapidinho Já está prontinho É fast food Vocês prepararam Esse menu especial Aqui Para o festival dos sabores Mas quem vai lá Na Cerro Azul Encontra também Outras Isso Lá na Cerro Azul A gente tem outros lanches Também são outros preços Porque A gente foi Né? Nossos preços São até mais baixos Mas aqui a gente aumentou A gramatura do hambúrguer Colocamos mais molho Deixamos ele mais preparado Para o festival Então a gente fez Uma adaptação Do nosso cardápio de lá Só para o festival Então eu acho que vai Agradar a expectativa De quem é Nosso seguidor Quem conhece A nossa casa Sabe como que é O nosso lanche O sabor dele Principalmente esse de bacon Que sai bastante O festival é também Uma grande vitrine Para as marcas Para o trabalho De vocês Ah concordo Plenamente Eu acho que depois Ainda mais Da que a gente viveu Todo mundo viveu A pandemia Todo mundo ficou preso Em casa Eu acho que agora Não só o fortalecimento Da marca Como o fortalecimento Mesmo do cenário Aqui dos laços Das pessoas começarem Ali o espaço kit Que tem Tem gente Família vindo As pessoas Aguentam Teve mês de chuva Agora também Passado Que né? Foi um mês Muito complexo Aqui a gente Não sai da chuva Não tem jeito Então eu acho Que foi Acho que esse evento É muito bom Para socializar Todo mundo E dar uma melhora Convido o pessoal Para vir conhecer As delícias Do Mr. Hope Venho aqui No nosso stand Aqui no Mr. Hop A gente está Trabalhando com carinho Para vocês Eu e a nossa equipe O bar também Está funcionando lá Ao mesmo tempo Então estamos com duas equipes Aqui com o do bar E a equipe Aqui Mas aqui também Vai estar super legal Vai ter show Lá também vai ter Mas aqui A gente está dando prioridade Aqui Nesse evento E o Raul Antes de vir falar com a gente Estava na cozinha Preparando tudo Estava na cozinha É por isso que eu estou Até Rope Porque a gente corre Bota Bota Avental Bota Toca Vem e volta E é assim que funciona Tá joia? Ficou a dica gente Vem experimentar Os hambúrgueres De Mr. Hope Com Raul Ligiane Ciola E José Carlos Leonel Para o Fatomaringá.com Na verdade não Sou a gota d'água Sou um gão de areia Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uau, uau, uau Ei! Valeu, valeu, valeu